Fala pessoal, chegou essa capa seca do motor quebrada aqui pra gente soldar. E galera, como a gente não tem máquina TIG, fizemos a solda na MIG de alumínio, fizemos todo o processo bem direitinho e soldamos, o serviço ficou muito bom. E galera, deixe seu like e se inscreve no canal também. Até o próximo vídeo. E galera, deixe seu like e se inscreve no canal. E galera, deixe seu like e se inscreve no canal. E galera, deixe seu like e se inscreve no canal. E galera, deixe seu like e se inscreve no canal.